Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou Francisco Neto, gerente comercial da Triunfo Terezinas e hoje vou te apresentar uma casa incrível no bairro Socopo. 900 metros quadrados de área de terreno, 424 metros quadrados de área construída, 4 suítes, uma área de lazer incrível. Então, sem mais delongas, me acompanhe aí para conhecer essa excelente casa. Eu te apresento logo aqui a sala de estar. Sala de estar com o pé direito bem alto, então além de dar uma amplitude a um ambiente, ela traz um conforto térmico, um conforto acústico. Você pode ver um ambiente muito bem decorado, ambientes integrados. Aqui eu tenho uma sala de jantar, uma sala de estar para conversa, um bate-papo da família, uma ampla sala de TV. Você pode ver, você tem como aproveitar bastante o espaço dessa casa. E detalhe, eu vou deixar a cereja do bolo para o final. Ela faz conexão com a área de lazer, mas eu vou te mostrar só no final isso. Antes eu vou te mostrar a área dos quartos, a área da suíte. É uma área bem legal. Nota todo esse acabamento, essa pintura. Fica muito, muito bem decorada essa casa. Sem falar no projeto de iluminação dela, que é fantástico. Então segue comigo aí que eu vou te mostrar. Esse aqui é o corredor das suítes. A casa tem uma suíte de hóspedes, que eu vou mostrar para vocês. E tem três suítes aqui nesses corredores. Mas antes eu quero te mostrar o detalhe aqui, que dessa arquitetura da casa, é um roupeiro muito funcional. São nove portas de roupeiro, maleiro. Então para não ficar aquela roupa de banho, lençóis, malas, ocupando espaço no teu closet. Então a arquiteta projetou aqui um roupeiro. Como eu falei, três suítes. Vou ficar devendo mostrar uma suíte para vocês, que é porque o filho está estudando no quarto. Mas eu vou te mostrar as outras duas suítes. Vem aqui comigo. Então, estou aqui na suíte. Nessa tem uma temática infantil da filha mais nova do casal. Apesar de ser uma temática infantil, mas a suíte também tem closet e um amplo banheiro. Tudo bem decorado, tudo bem planejado. E agora eu quero te levar na suíte principal. É uma ampla suíte com um amplo closet. Você vai ver aqui a dimensão e o tamanho dessa suíte. Vocês podem ver. Suíte ampla. Todo o projeto de iluminação. Eu vou pedir lá e me acompanhe aqui, que a gente vai sair na mesma porta. Suíte aqui conta com entrada dupla no closet. Então um closet bem amplo. A opção de ser aclimatizado também. Ele não está aclimatizado. Os propriedades estão se mudando. Mas você pode ver que é um closet bem amplo. E tem a opção de ser aclimatizado. A gente tem também um banheiro bem amplo. Vou ligar ali para a luz do banheiro. Podem vir comigo. Banheiro amplo. Bancada dupla para o casal. Fica a parte do sanitário aí. E a parte de banho aqui. Pronto. Agora eu vou te apresentar a cozinha e a parte do serviço da casa. Depois fica aguardando aí que tem a área de lazer. Como eu te falei, é a cereja do bolo da casa. Você vai gostar muito. Então acompanha aí comigo. Pronto. Como eu falei para vocês, estou aqui na cozinha. Vocês podem ver uma cozinha bem ampla. Bancada em ilha. Toda projetada. Então você tem aqui uma torre quente. Você tem um espaço para uma boa geladeira. Um duplex. Então projeto de iluminação fantástico. Como em todos os ambientes da casa. E obviamente um projeto. E aqui, sem mostrar a área de lazer. Você tem uma área que faz conexão com a área de lazer. É o famoso passa-prato. Para ficar mais fácil a transição do que está cozinhando aqui. Levar para a área de lazer, para a área externa. Então fica muito bacana. Eu vou mostrar agora para vocês como prometido a área de lazer que é fantástica da casa. Então vem comigo que chegou a hora da cereja do bolo que eu tanto falei para vocês. Eu não deixo de chamar a atenção ainda para esses luzes, esses pendentes. Todo projeto de iluminação da casa. E agora a gente chegou na tão falada área de lazer. Veja só como esse ambiente completo, muito bonito. Está até começando a chover aqui para deixar mais agradável ainda. Esse é um dos ambientes mais interessantes da casa. Se posso dizer que todos são interessantes na casa, né? Então lembrando a vocês, 424 metros quadrados de área construída. 900 metros de terreno. E essa mega área de lazer. Piscina com 3 níveis, deck molhado, deck seco. Uma boa área coberta que você pode receber seus convidados. E aqui a gente tem aquela bancada que eu falei ali na cozinha. Faz a conexão com a cozinha. A churrasqueira toda revestida. Um vestimento muito bonito. Bancada em nanoglass. E agora eu vou te mostrar o lavabo aqui da área externa, né? Aquilo é bastante interessante para o seu convidado ficar com a privacidade. Não ter que acessar a casa que está aqui na área de lazer. É um lavabo muito bonito, muito bem decorado também. Aqui a gente tem uma área ainda, um espaço aberto. Aqui os proprietários colocaram uma cama elástica. Mas o espaço ainda é o ar livre. Então é bastante área de terreno. Bastante conexão. Eu não mostrei para vocês ao lado da cozinha. Fica área de serviço, curadouro. Tem dependência completa de empregada, banheiro, dispensa. Então é uma casa, como eu falei, tem uma metragem excelente. 424 metros quadrados de área construída. 900 quadrados de terreno. Quero mostrar, continuar mostrando para vocês a área de lazer. Dá uma olhada nessa piscina. Eu mostrei a varanda gourmet, o espaço gourmet. Mas tem uma boa área de piscina. Piscina bem ampla. Todo o projeto de iluminação da casa. Então o muro, 3 metros e meio. Altura do muro da casa. É uma casa, vocês podem ver, com alto padrão de acabamento. Muito bem decorado. Projeto de iluminação fantástico. Quero fazer um convite a vocês. Se você gostou dessa casa, quer mais informações, clica no link que está na descrição desse vídeo. Um de nossos corretores de plantão vai atender vocês. Tem também o link dela lá no nosso site, que sempre tem um corretor de plantão à disposição. Para te passar mais informações e qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Se você gostou, compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E principalmente, ativa o sininho que é para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Então fica ligado e até a próxima.